Quanto tempo você ainda vai perder na internet, buscando um imóvel com um valor que cabe no seu bolso? Não seria espetacular encontrar o imóvel que você quer e ainda poder negociar diretamente com a construtora, conseguindo condições de pagamento espetaculares e um preço ainda melhor? É exatamente isso que vai acontecer no próximo dia 17 de dezembro, no Feirão Imóvel Sob Medida, em Belo Horizonte. Um dia inteiro com benefícios e vantagens exclusivas para você que está procurando seu apartamento, ou para começar a sua família, ou mesmo procurando um espaço maior porque a família aumentou. Serão 8 construtoras e mais de 15 empreendimentos de todos os padrões para conversar e negociar diretamente com você. E tudo isso com vantagens únicas, como 3 anos de condomínio gratuito, ITBI e registro grátis, até 80 mil reais de desconto na compra, entre muitos outros. Então anote na agenda e não se esqueça, dia 17 de dezembro, venha participar do Imóvel Sob Medida na Casa Grande Netmóveis, Avenida Sinfrônio Brochado, 636, no Barreiro, Belo Horizonte. Você tem o sonho da casa própria e nós queremos realizar esse sonho com o imóvel que cabe no seu bolso. Afinal, aqui nós temos o Imóvel Sob Medida para você. Imóvel Sob Medida